Não devia ter grampeado sua esposa. O grampo. Nessa confusão, esqueci de tirar o grampo da bolsa da Rose. Rose descobriu que estava sendo espionada. O que é isso aqui, gente? O que está na minha bolsa? Isso é uma escuta, Deus. Tem alguém me vigiando. Foi o seu filho que colocou essa escuta na minha bolsa, não foi? Hoje, depois de Brasil e Equador, quanto mais vida, melhor.